Olá pessoal, muito, 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 muito boa tarde Estamos descendo para o litoral galera Lá está sol, mas aqui é capaz de a gente pegar chuva ainda Na serra Cortada de leve para a galera aí O mundo é adepto de ficar cortando o giro Galera, é que o áudio não passa o real Parece Fórmula 1 das antigas galera É muito bacana Fórmula 1 das antigas Isso aqui é lá Fórmula 1 das antigas Fórmula 1 das antigas Fórmula 1 das antigas Fórmula 1 das antigas É isso aí galera, muita coisa na cabeça Estamos com uma luva só Outra saiu pelo caminho A gente parou para abastecer Esquecemos de colocar Não vimos Está difícil galera Ultimamente é muita coisa na cabeça Estamos mudando essas brechas Vamos ver cá Tchau 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 Amém. E olha que tá só lá embaixo, hein? Ah, galera, forte abraço, valeu!